Tá passando perfume pra quê? Onde é que cê pensa que vai? Tá falando mais alto por quê? Nessa casa hoje você não sai Hoje não vai ter bebedeira Tá com reba mas eu também tô Nem por isso eu saí por aí Enquanto eu penso no amor Você só quer se distrair Se você quer a paz eu quero ir pro Mas se quer guerra então aguento o troco Se vai mesmo sair Coloca aquela roupa e sume da minha vida Eu vou te dar motivos pra comprar bebida Tome a chave do carro e vá se divertir Enquanto tá bebendo alguém cuida de mim Coloca aquela roupa e sume da minha vida Eu vou te dar motivos pra comprar bebida O seu lado da cama é fácil de ocupar Pode dar adeus pro nosso doce lar Tá com reba mas eu também tô Nem por isso eu saí por aí Enquanto eu penso no amor Você só quer se distrair Se você quer a paz eu quero ir pro Se você quer a paz eu quero ir pro Mas se quer guerra então aguento o troco Se vai mesmo sair Se vai mesmo sair Coloca aquela roupa e sume da minha vida Eu vou te dar motivos pra comprar bebida Tome a chave do carro e vá se divertir Enquanto tá bebendo alguém cuida de mim Coloca aquela roupa e sume da minha vida Eu vou te dar motivos pra comprar bebida O seu lado da cama é fácil de ocupar Pode dar adeus Coloca aquela roupa e sume da minha vida Eu vou te dar motivos pra comprar bebida Tome a chave do carro e vá se divertir Enquanto tá bebendo alguém cuida de mim Coloca aquela roupa e sume da minha vida Eu vou te dar motivos pra comprar bebida O seu lado da cama é fácil de ocupar Pode dar adeus pro nosso doce lar Eu fiz de tudo pra esquecer Até sair de casa às nove da manhã No primeiro sinaleiro que eu parei O nome dela no outdoor de longe eu avistei Eu sei comigo era só coincidência Até parar num posto na conveniência A boca secou naquele instante Eu vi seu nome na lata de refrigerante Foi um sinal Eu que queria tanto terminar com ela Já tô aqui comprando roças amarelas E se quer saber o fim dessa novela Eu de ternela de branco entrando na capela Eu que queria tanto terminar com ela Já tô aqui comprando roças amarelas E se quer saber o fim dessa novela Eu de ternela de branco entrando na capela Pensei comigo era só coincidência Até parar num posto na conveniência A boca secou naquele instante Eu vi seu nome na lata de refrigerante Eu vi seu nome na lata de refrigerante Foi um sinal Eu que queria tanto terminar com ela Já tô aqui comprando roças amarelas E se quer saber o fim dessa novela Eu de ternela de branco entrando na capela Eu que queria tanto terminar com ela Já tô aqui comprando roças amarelas E se quer saber o fim dessa novela Eu de ternela de branco entrando na capela Eu que queria tanto terminar com ela Já tô aqui comprando roças amarelas E se quer saber o fim dessa novela Eu de ternela de branco entrando na capela Eu de ternela de branco entrando na capela Ela já cansou da sua vida mais ou menos Chega de romance e ela quer filme de ação Pensou de ser remédio agora virou veneno Ela escolhe a dedo quem dá show no seu colchão Agora é sono doce, tá sempre preparada Ela puxa a fila e comanda a mulherada A dona da privê no esquento e na balada Solteira, soltinha, tá bebendo de tacinha Só virando todo mundo fora da casinha Solteira, soltinha, baladinha das amigas Só virando todo mundo fora da casinha Solteira, soltinha, tá bebendo de tacinha Só virando todo mundo fora da casinha Solteira, soltinha, baladinha das amigas Só virando todo mundo fora da casinha Ela já cansou da sua vida mais ou menos Chega de romance, ela quer fome de ação Cansou de ser remédio, agora virou veneno Ela escolhe atento quem dá chão no seu colchão Agora é sono doce, tá sempre preparada Ela puxa a fila e comanda a mulherada Ando na da prefeira, no esquento e na balada Vem, vem, solteira, soltinha, tá bebendo de tacinha Só virando todo mundo fora da casinha Solteira, soltinha, paladinha das amigas Só virando todo mundo fora da casinha Solteira, soltinha, tá bebendo de tacinha Só virando todo mundo fora da casinha Solteira, soltinha, paladinha das amigas Só virando, vem Todo mundo fora da casinha Solteira, soltinha Tá bebendo de tacinha Só virando Todo mundo hoje é fora da casinha, tá bom? Só virando Todo mundo fora da casinha Solteira, soltinha Tá bebendo de tacinha Só virando Todo mundo fora da casinha Solteira, soltinha Baladinha dessa amiga Só virando, ei, todo mundo fora da casinha Pareceu um final tranquilo, desatamos nossos nós Apesar de tanto choro, achei que seria pior Reconheço a culpa é minha e hoje por um erro meu Ela só dorme sozinha Mas peraí, ela não tem medo do escuro? Mas ela tem medo do escuro e não dorme sozinha não Será que alguém já ocupou o meu lado do colchão? Ou já superou esse medo abraçando o travesseiro? Que seja a segunda opção, tô entrando em desespero Se acaso, esse alguém já tiver chegado Você deixa a alça da bruxa cair de lado Amarra o cabelo com o olhar assanhado Se acaso, esse alguém já tiver chegado Sai de toalha com o corpo entamolhado Será que já mostrou seus atalhos pra ele? Sai pela casa com a camisa dele Mas ela tem medo do escuro e não dorme sozinha não Será que alguém já ocupou o meu lado do colchão? Ou já superou esse medo abraçando o travesseiro? Que seja a segunda opção, tô entrando em desespero Se acaso, esse alguém já tiver chegado Se deixa a alça da bruxa cair de lado Amarra o cabelo com o olhar assanhado Se acaso, esse alguém já tiver chegado Sai de toalha com o corpo entamolhado Será que já mostrou seus atalhos pra ele? Se acaso, esse alguém já tiver chegado Cê deixa a alça da blusa cair de lado Amarra o cabelo com o olhar assanhado Se acaso, esse alguém já tiver chegado Sente toalha com o corpo ainda molhado Será que já mostrou seus atalhos pra ele? Sai pela casa com a camisa dele